Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar a nova 328-2018. Vou apresentar aqui uma branco alpino com interior conhaque, então curtam aí as novas tecnologias e o que a nova 328 está trazendo de novidade, tá? Então fica ligado aí no nosso vídeo. Tchau, tchau. 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 passa a ser digital com limitação em 260 de máxima no painel de instrumentos o carro limitado a 250 esse é o novo painel de instrumentos da nova 328 motorsport e aí pessoal gostaram então continuem assistindo o nosso canal Murilo Melo BMW compartilhem nova 328 2018 com painel digital